Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 1º de julho desse ano de 2024. Nós começamos o mês de julho com ótimas notícias para a cidade de Sacramento, também para as 21 cidades que fazem parte do consórcio Simpla, os 21 municípios que fazem parte do consórcio Simpla, que é uma rede de municípios integradas que buscam melhorias para as questões envolvendo a população de suas cidades, seja na questão da área da saúde, segurança pública, infraestrutura, transporte, esporte, enfim, são convênios firmados, parcerias firmadas pelo consórcio Simpla, que visa benefícios para a população de seus municípios, os 21 consorciados. E nessa manhã de segunda-feira, o presidente José Humberto assinou um importante contrato com o município de Sacramento, que vai beneficiar os outros demais 21 municípios que fazem parte do consórcio. O presidente Humberto assinou com a Santa Casa de Sacramento um importante convênio que vai beneficiar muito a população de Sacramento e também dos 21 municípios. E você quer entender o que foi feito nessa manhã de segunda-feira aqui na sede da Ampla e do Simpla? Nós vamos mostrar para vocês então com as entrevistas realizadas nessa manhã aqui na sede do Simpla em Araxá. São coisas importantes para o município de Sacramento e dos demais municípios que fazem parte do consórcio Simpla. Vem comigo que eu vou te mostrar essa importante conquista para os municípios que fazem parte do consórcio Simpla. Vem comigo. Eu acredito que isso é um benefício mútuo, tanto para o consorciado do Siminas quanto para nós enquanto Santa Casa e enquanto população de Sacramento. Somos um município pequeno, mas a gente tem se tornado referência na área de saúde. Isso é mérito da própria gestão da Santa Casa e não começa só na gestão da Santa Casa, começa desde a prefeitura que faz os investimentos, que faz os apoios que a gente tem necessidade dentro da área de saúde. E para a população em si é sempre benéfico, porque quanto mais rotativo é o bloco cirúrgico, é onde a gente mede a qualidade do nosso hospital, que a gente fez mais de 800 cirurgias no ano passado, em 2013, a gente acredita que a gente absorvendo essa demanda dos consorciados da nossa região e a gente, enquanto próprio município, a gente consiga fazer uma saúde de qualidade para a nossa população de Sacramento e para a nossa região também. Então isso é benéfico para as duas esferas. A gente consegue ser referência na área de saúde, que é o nosso grande sonho. Esse contrato em si, sendo assinado hoje pelo CIMINAS, juntamente com a Santa Casa, o que ele traz de específico aí nesse contrato? Dentro do contrato a gente vai estar absorvendo algumas modalidades. A gente vai estar absorvendo algumas cirurgias de colicistectomia, que é a parte de gastro. Tem parte de ortopedia, que nós vamos estar absorvendo também. Urologia e oftalmologia, que a gente tem ampliado a gama de cirurgias que a gente consegue hoje ofertar para a nossa população. E dentro dessa quantidade que nós viemos fazendo nos últimos anos, a gente conseguiu praticamente zerar a fila. A gente equacionou uma fila já de anos. Então hoje a gente não tem demanda, a gente não tem gargalo para isso. E a gente vai conseguir absorver a demanda então da região, que eu acredito que tem ainda muita demanda que seja parada ainda. Então isso para nós vai ser diferencial, porque acreditamos muito nisso, todos nós. A gente conversando também, você me destacou que esse contrato também vai beneficiar a questão de alguns equipamentos que a Santa Casa hoje não tem à disposição, mas que vai proporcionar ao médico adquiri-lo e servir, voltar como benefício para a população de Sacramento. Isso. A maioria dos aparelhos hoje são nossos mesmo, da própria instituição. Mas existem alguns aparelhos de algumas modalidades que o médico adquire, ele coloca dentro da nossa Santa Casa, então ela equipa a Santa Casa e a gente garante a rotatividade do procedimento. Então a gente garante a demanda, que ela vai ser rotativa e constante, para o médico poder fazer esse investimento e prestar o serviço. Então a gente vai ser um povo que está em Sacramento, mas vai estar prestando serviço para a região. A gente acredita muito nisso, que a gente, enquanto mais a gente colocar a Santa Casa com parâmetros e com qualidade de recebimento do paciente garantindo qualidade, é benéfico para todos, né? E não só para a população de Sacramento, mas a gente acredita muito na região. Então, com certeza, esse convênio entre o Ciminas e a Santa Casa vai estar melhorando ainda mais a qualidade da Santa Casa de Sacramento. Com certeza, porque a gente garante uma rotatividade constante, né? A gente vai ter demanda frequente e ela não vai ser interrompida pelo próprio sucesso, né? À medida que a gente tem sucesso do procedimento, a gente vai zerando a fila. Mas como a gente consorcia ali na história, a gente vai pegar outros municípios, a gente garante uma rotatividade de mercado. Então a gente consegue fazer um investimento garantindo a rotatividade do produto. Então, não falando como saúde, como produto, mas no sentido de trabalho mesmo, a rotatividade da gestão. Já finalizando com você, tem também a questão das cataratas, das cirurgias de cataratas, né? Que você me destacou na nossa conversa, que nesse contrato também já vai estar sendo beneficiado. E em breve a população de Sacramento vai ser beneficiada também com cirurgia de cataratas? Isso. A gente está iniciando a cirurgia de cataratas dentro da Santa Casa. A gente firmou um primeiro contrato com a Prefeitura lá e a gente já está ampliando para esse mesmo contrato dos consorciados. Então a gente vai estar também agora atuando a parte de oftalmologia dentro da nossa Santa Casa de Sacramento. Na verdade, eu acredito que seria uma parceria que seria bom para os dois, né? Seria bom para os municípios que estão entrando nessa parceria e seria bom para a Santa Casa, né? O Samuel deixou muito claro que essa rotatividade da Santa Casa é importante. E o município de Sacramento hoje praticamente zerou uma grande quantidade de cirurgias. O que não está acontecendo em outros municípios. Então o que seria? Esses municípios não zeraram a cirurgia por quê? Porque trazem para uma cidade maior e essa cidade maior não aguenta, porque são vários que está tudo ali. Então, igual eu te falei, não passa naquele gargalo. Então nós vamos estar fazendo o quê? Ajudando para que isso melhore. Levou esses pacientes para a Santa Casa de Sacramento, que é uma Santa Casa que está totalmente estruturada, né? Esperando realmente essa rotatividade de cirurgias para o município ser interessante. Por quê? A preocupação hoje de um gestor do município seria a saúde. E a saúde de qualidade que nós temos para oferecer na nossa Santa Casa. Mas o que o gestor fica preocupado? Esse paciente não está sendo atendido. Esse paciente não está... Então, assim, a família está com dor. E a família está com dor, o gestor acaba ficando difícil para ele aquela situação, porque ele fica muito difícil mesmo, né? Então nós vamos estar fazendo essa parceria como? A Santa Casa de Sacramento vai absorver esses pacientes, que se Deus quiser vão ser muito bem atendidos. E vai ser bom para o município, porque ele vai acabar esse gargalo. Então, assim, não vai demorar tanto para ser atendido esse paciente. E vai ser uma coisa boa para todos. Então, já aproveitando você, eu gostaria que você fizesse o convite para os demais prefeitos da nossa região, que fazem parte do consórcio Simpla, do Ciminas, para estar vindo conhecer, né? Esse modelo de gestão aí envolvendo as parcerias da Santa Casa com o Ciminas. Claro, eu convido a todos para que venham, né? Para Sacramento, conhecer a nossa Santa Casa, ver como que a gente estruturou ela com qualidade, para receber todo mundo, conhecer o nosso corpo clínico, que é importante também estar conhecendo os médicos, tudo. E venham para o Sacramento, venham trazer os seus pacientes, venham trazer as pessoas que precisam, que nós estamos esperando vocês. Pois é, é um momento importante, né? Para o Ciminas, que agora inicia esse trabalho de parceria com o Sacramento. A Santa Casa está muito bem estruturada, então nós vamos ter um local, assim, bem preparado para receber os nossos pacientes, né? De todos os nossos municípios consociados. É um momento que a gente tem agora de organizar essa demanda que os municípios têm hoje represado, que são muitas filas de pessoas aguardando essas cirurgias, que agora começa a fazer esse trabalho, né? Em conjunto com a Santa Casa para a gente resolver essa situação. A gente viu aí, conversamos agora há pouco aí com o presidente, com o diretor da Santa Casa, né? Ele destacou sobre agilidade, sobre os trabalhos que vão ser realizados agora com esse convênio, melhorando ainda mais a questão da saúde na cidade de Sacramento. Inclusive, eles já zeraram a fila de cirurgias e agora trazendo outros benefícios, como aí a aquisição de aparelhos para os médicos que vão servir para a Santa Casa. Isso tudo só tende a trazer benefícios aí para esse convênio do Ciminas com as prefeituras? Com certeza. É um momento, assim, que a gente está chegando no momento certo, porque a Santa Casa de Sacramento, ela está muito bem preparada para nos receber. Então, é bom, porque eles zeraram a fila de cirurgias da cidade deles e agora tem um tempo mais disponível, né, para estar atendendo os municípios nossos. Então, esse convênio, ele é muito importante nesse momento. Vem, assim, de acordo com a nossa necessidade, né, e eles tendo esse tempo disponível para ter um bom atendimento aos pacientes nossos. Presidente, também já nesse contrato agora, nesse convênio firmado com a Santa Casa de Sacramento, a questão da cirurgia de cataratas, o Samuel destacou para a gente também que vai ser beneficiado. Com certeza. São mais de mil cirurgias de catarata que vai ser feita agora, né, em Araxá. É um convênio aí de 1 milhão e 140 mil reais, né, então valor alto, né, para resolver essa questão da catarata. E tem também mais um recurso de 500 mil reais que está chegando agora, né, também em parceria com a Santa Casa de Araxá. Então, assim, são N serviços caminhando os paralelos, né, para que a gente traga uma condição boa de saúde para os pacientes dos nossos municípios. Então, aproveitando, Sacramento também, não só Araxá, mas também Perdizes, né, Araxá, e Sacramento também tem essa condição de atender também essas cirurgias. Aproveitando, então, presidente, já convidando os demais prefeitos aí para vir conhecer mais ainda esse modelo de gestão que o Simpla Ciminas está implantando aí em toda a cidade de Araxá e em toda a região. Pois é, é um momento importante dos prefeitos conhecerem esse trabalho, né, e poder visitar a Santa Casa, ver as condições dos trabalhos, ver onde seus pacientes vão estar buscando aí essas condições de cirurgia e seus atendimentos. Então, convido aí todos os nossos prefeitos consorciados para que façam as visitas, né, e conheçam esses locais, que é muito importante para nós. Então, Tardelli, nós temos um programa de saúde aqui que ele montou uma listagem com os principais procedimentos que a população vão até as secretarias de saúde dos municípios, até as prefeituras, solicitar alguma ajuda, talvez até pelo valor do exame ou valor da cirurgia. E, geralmente, são aquelas cirurgias e aqueles exames que o SUS não consegue fornecer. Então, acaba o cidadão precisando fazer e a prefeitura organizando para ele fazer. E aí, o que o Ciminas fez agora é organizar esses serviços. Então, hoje nós temos, é como se fosse uma tabela dos principais exames e das principais cirurgias, que é esses que o SUS não resolve de imediato e acaba ficando parado para a prefeitura resolver. Mediante essa tabela, nós fizemos busca de mercados, já temos ali valores pré-fixados e hoje nós vamos buscando pela região, tanto hospitais como clínicas, que firmam com a gente um convênio como esse hoje, dizendo, ó, eu tenho condição de atender a população por esse valor, que é um valor bom para o município poder ajudar a população. Então, da mesma forma que a gente vem conversando com a região toda, tentando fechar contratos com os grandes hospitais, a alegria hoje nossa é receber a Santa Casa de Sacramento, porque ela vira que o contrato que ela assina hoje para a gente, ela está apta a atender em diversos procedimentos os nossos 21 municípios. Então, quando o prefeito, o cidadão passar ali, precisar marcar aquele exame, Sacramento é mais uma opção agora para a gente. Então, hoje os 21 municípios vão poder receber o serviço prestado pela Santa Casa de Sacramento? Exato, é isso. Então, o município, ele já tem os valores de acordo com o orçamento do prefeito. Se ele puder pagar aquele exame, se puder pagar aquela cirurgia, Sacramento é já mais uma cidade que pode ser agendada e marcar. E como que funciona, Moisés, a adesão desses demais municípios, né, que são participantes aí do consórcio Simpla, Siminas? Como que funciona para ele estar fazendo parte? Um município para fazer parte é realmente o prefeito ter uma intenção, acreditar que o consórcio pode ser uma via de ajudar o município dele, e aí quando o prefeito decide, ele passa uma lei autorizativa na Câmara dos Vereadores, dizendo que a partir daquele momento, daquela data, ele deseja participar do consórcio, porque o consórcio traz uma série de serviços, não só como esse da saúde, mas em diversas áreas que organiza essa região nossa. Seria então mais um aporte aí do Simpla, Siminas, com as prefeituras, para ofertar serviços de qualidade com preços melhores? Exato. É o que acontece, por exemplo, no programa de iluminação pública, os municípios todos que trocaram o LED, não se encontra valores como oferecido aqui, porque você não chega, por exemplo, no município pequeno e fala, não, na minha cidade é uma cidade de 4 mil habitantes e eu tenho ali 400, 500 postes. O Simpla chega e fala, eu tenho uma região de 200 mil habitantes, uma média de 25 mil a 30 mil pontos de iluminação, então você negocia melhor os processos de licitação, com isso você ganha sempre as melhores no mercado, as maiores que existem pelos melhores preços. E isso acontece em outras políticas públicas e outros programas que a gente tem aqui, como esse agora da saúde também. Então o hospital, ele não vai fazer a ressonância para a prefeitura pelo valor, por exemplo, que é se a gente fosse ali numa clínica privada. Ele vai fazer o valor por escala, então ele não calcula uma ressonância o gasto dela, ele calcula que ele vai fazer 10, 20 no dia, então ele consegue fazer por valores bem abaixo do que o particular cobra.